Fala aí meu povo, sejam todos bem-vindos ao meu canal Truques e Receitas Eu sou Samir Bonifácio E lembra de me seguir no Instagram que aparece aqui na legenda do vídeo Porque lá eu tenho receitas e vídeos exclusivos No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouco das minhas aves E um relato, uma predação que eu consegui filmar De uma corre-campo ou uma cobra tabuleira atacando algumas aves Ou no caso um filhote de passarinho Então vem comigo e vamos dar uma olhada Esse aqui foi um registro que eu fiz usando uma tabuleira que é uma corre-campo Pegou um dos filhotes usando um Não deu pra separar, porque ela já tinha comido um E o outro filhote fugiu Ele conseguiu já escalar essa parte aqui Que tem, como é que eu posso dizer, o sodoro A cobra é essa daqui, porque ela fica camuflada Não sei se vocês estão conseguindo ver Pegou esse filhote e já está engolindo Deixa eu dar um zoom Não vou matar porque é o equilíbrio da natureza Mas eu vou afastar ela, porque ela está perto das minhas galinhas O outro filhote Acho que conseguiu escapar, porque eu só vi ela pegando esse aqui E os anons são os que estão assombrados aqui atacando Que eles estavam atacando ela Eu acho até que tem outra cobra ali Deixa eu mostrar aqui Olha só ela aqui Se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Olha aqui ela Não sou o rei das serpentes, mas eu consegui um registro desse Foi por acidente, eu só ouvi o barulho dos bichos Foi assim que eu consegui viver O barulho dos passarinhos E para vocês verem, ela consegue se alimentar do filhote aqui nesse caco que é cheio de espinhos Porque ela está engolindo o bicho Nesse meio de espinhos Então para vocês verem como as cobras são elegantes, perigosas e predadoras E esse barulho no fundo é dos pais Porque eles estão tentando afastar as serpentes Então eu vou ajudar os pais a afastar as serpentes sem matá-la Por isso que eu estou esperando um alternado com o meu filhote Para poder levar ela para longe Lembra de estar deixando aqui embaixo nos comentários Algum vídeo que você queira que eu faça Seja filmando algum animal na natureza Uma receita de comida Ou uma para cuidar da sua pele E eu dedico essa receita a esse vídeo exclusivo para você Como eu fui em casa pegar o celular Para poder filmar Eu não vi para onde o outro filhote foi Mas eu vi que ele estava subindo por esse facheiro É uma espécie de cacto facheiro cheio de finho E o barulho no fundo é dos pais que estão atacando a cobra Não consegui filmar eles atacando a cobra O que eu consegui filmar foi isso Então assim, remover a serpente Para longe do ninho Só que eu não vou conseguir filmar Removendo ela ao mesmo tempo em que... Porque não tem como Ou eu filmo Ela terminando de engolir o filhote E eu não vou matar porque é natureza, né? Mas assim, tem que afastar ela Para ela não comer o outro filhote depois E ela não atacar as aves de criação Curiosidade é que essa cobra, essa corre-campo Ela consegue comer cascavel E isso eu consegui filmar o filhote Porque esse aqui é muito alto Não dá para chegar muito perto Olha só aqui Então a corre-campo é uma tabueira Lembrando que essa cobra aqui também come cascavel, tá? Come seus filhotes Esse aqui é o filhote do Anum Quando eu fui ver Ela já tinha capturado esse aqui Eu vi o Anum atacando ela Para derrubar do ninho E eu vi o outro filhote fugindo Só que eu não vi Eu fui para casa Só para filmar para vocês aqui A cobra saiu Ela caiu De tantos passarem a atacar Mas aqui ela já está terminando de comer E para vocês verem Como essa cobra é bem camufada Eu ia pisando em cima quando eu voltei Porque eu saí E o filhote do Anum já estava bem desenvolvido Já estava bem empenado Se preparando para Acho que em poucas semanas Ele voaria Em relação a esse vídeo da serpente Não matei Porque essa serpente Ela já tinha matado aquele passarinho Então ela ia comer Não deu para filmar ela engolindo até o final Porque demorou muito tempo E depois que ela terminou Eu peguei e afastei ela Não deixe serpentes próximos De sua criação Principalmente aves e pintinhos Porque elas vão comer Mas e aí Na minha situação O que você faria? Mataria a cobra? Deixaria ela livre? Pegaria ela e afastaria? O que é que vocês fariam? Eu quero ver esse comentário Eu quero ver vocês comentando aqui embaixo O que é que vocês fariam nessa situação Aqui ela quer ir para um canto mais sossegado Para poder comer sem ser incomodado Olha só Como esse filhote de ano Não é grande Ela vai passar um bom tempo Sem se alimentar de novo Serpentes em geral Depois que se alimentam Elas passam um tempo Sem voltar a se alimentar de novo Porque o metabolismo delas é lento E isso faz com que elas consigam Sobreviver muito tempo Sem se alimentar Tipo, comeu agora Só vai comer de novo Sei lá Daqui uns dois meses Bom, a galinha aqui Foi a que eu mostrei Ela ainda está com ovo de perua Um dos ovos Nasceram de galinha É um pretinho Porque foi assim Essa galinha chocou Ninguém viu Ela tinha dois ovos de galinha Que foi molhado na chuva Enterrado Quando a mãe foi ver O ovo estava enterrado E ela chocando Mas o pinto ainda nasceu E o outro negócio É que uma perua Estava chocando no mato A gente trouxe três ovos Só que sumiu Dois ovos de perua E um ovo de galinha Então ou foi algum lagarto Que veio comer Ou a cobra Aquela cobra que eu filmei Ou outra cobra Enfim Porque aqui tem muito predador Aqui ela está só com filhote E eu fui me dado comer Eu vou mostrar para vocês O pintinho Que eu estou mostrando A galinha ainda Mas eu vou mostrar o pintinho E o ovo de perua Tem que ir para outra galinha Porque senão ele vai morrer E o ovo está cheio O ovo cheio é quanto Pinho filhote O ovo está viável Esse aqui é o pintinho O outro ovo não nasceu Porque é o de perua E o ovo de perua Nasce com 28 dias Então demora mais tempo O de galinha era com 22 É por isso nasce mais cedo Deixa eu ver se eu filmo Então assim É por isso que aqui A gente tem que ter muito cuidado Tem que afastar Serpentes Porque senão Ela vem e forma Esse pintinho Se o outro ovinho nascer Se a galinha ficar com um pintinho Um piruzinho Mas eu acho que ele vai demorar A ainda nascer E eu acho muito fofinho Quando os pintinhos estão nascendo Eu peguei o ovo Que estava lá com a galinha Só que ele apodreceu A gente sabe que ele apodrece Porque ele fica balançando Não está viável Sem embrião Isso aqui você pode enterrar Em alguma planta Porque ele vai liberar nitrogênio Que já não é mais viável E agora eu posso levar a galinha Com um filhotinho Para um chiqueiro Para que as cobras Não comam ele Bom, para finalizar o vídeo Eu vou mostrar para vocês Esses guineis Em vídeos anteriores Eu mostrei Uns guineis pequenininhos Esses são eles Olha só Como já estão grandinhos Aqui a gente não pode Ficar soltando Porque como eu mostrei a vocês Tem cobra atacando Tem raposa Tem gavião Tem gato do mato Tem todo tipo de predador E tipo Esse filme que eu fiz hoje Da cobra atacando um passarinho Foi ao acaso É muito difícil você conseguir filmar A predação E aqui a gente tem que afastar os animais Porque senão você não vai criar nenhum animal Você não vai conseguir Nenhuma pressãozinha dessa Se soltar uma galinha dessa Agora que o mar está crescendo Olha só como o mar já está ficando verde e grande Certeza que o predador vai comer Raposa, cacaraga, gavião Gato do mato Tudo tem para comer Inclusive as aves adultas O vídeo de hoje ele é até aqui Se vocês gostaram Já deixa o seu like Se inscreve no canal Ative a notificação Para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo vídeo Valeu e um beijão